A reunião de AVE tem um pouco mais claridade, passou o lance de paquete em que a guia está a publicar e está a conhecer. E eu tenho certeza que o local para a AVE não tem opinião pessoal, tem coisas que o lance de paquete não está de acordo com ele e tem algum ponto que não está de acordo com ele. Eu estou muito contento com a minha empresa na Bairro Holanda e a AVE é parte de dialogação, então tem diálogo agora que eu tomo o lugar. E a counteroffer que eu recebi a AVE e seguro que tem mais espaço agora para estudar melhor para que eu tomo a decisão com a minha empresa na Bairro Holanda. E na onda também para a participação, tem diálogo, então eu estou contente de ver que eu sei, vou ter drag-flag na onda que está assim, dá para mim, com o gremio, não comercial, sindical, o goberno. Depois está assim com o cumpre político, então é outro partido político, e depois agora com o goberno, vou ter uma posição mais fixa, para que eu tenha o drag-flag para atender o ponto aqui. A parte da AVE é a parte da AVE, a nossa trece ponto de lã, a que é a parte da 5 milhão, AVE afirma uma carta junto com a plataforma de saúde e cuidadoso, carta que vai a ERA para a segunda camada, para a Sena, 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 para fazer um corrigimento. O que nós compreendeu com o 6 de mei, 2020, o CFT, fez um advogado para a Sena, para a Sena, para a Sena, para a Sena, para a Sena e cuidadoso, e na onda e sei a hora mal interpretada, estava até 5 milhão em malo, e ela vai mal interpretada para mandalux, com consequência para o Nespasor, na onda que 5 milhão desde 1 de juni, até dezembro, com uma suma bastante grande, com a Sena, com essa fungência e cuidado, o que é a plataforma AVE, a firma e carta, então, muito contento com a tour, 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 a SOR, quando a pessoa, a sena, com a presença, a cuidado da firma e a carta, a carta a BAI, e muito espero que pronto possível a parte daquilo a corrigir, mas na onda, com a gente quer que a gente tenha ouvido a SOR, mas não de uma forma assim aqui. Então, sei, seguramente a BAI para a Fuerza PC, mas é a que eu vou corrigir o mais lixo possível. Outro ponto com a nossa parte da R.A.F.T., é, sei, também, eu também estou contente com a minha escuta, e não estou colocando o papel ainda, mas a empresa mencionei que há uma identidade de três pessoas, com a parte da R.A.F.T., um local também está dentro de L.A.F.T. Então, sei, também tem um caminho que nós temos para cá, R.A.F.T., também, outro ponto, não, como é que é brasileiro, é parte de, em grandes paquetes, me dá uma parte de cuidado, mas são nossos representantes de cuidado. Me dá uma parte de parte de uma área regional, o qual, quando tem um ponto, não, com a BAI, não está de acordo com ele, mas se nós temos uma parte de desenvolvimento de Aruba, se nós temos uma parte de Imsum, Imsum já cabe ter radioterapia, a Ons Reis da área regional tem um ponto, uma boa inversão, e também tem uma parte de alcançador, e também tem uma parte de fãs, e é uma parte de fãs, para a colombia, o qual, quando você tem um hospital, ou seja, a duas catedrales, onde, antes, o dia a que você está na área, para a colombia, e a primeira parte, a corbl wcześniej, novamente, a N.A.F.T., e a parte regional tem um ponto, se você tiver uma pessoa que vai ativar e ativar ela, não é invertida. Essa é a nossa preocupação também. Nossa invertida e a nossa roupa é ativar, não é desqualificada, mas a roupa é ativar, entre outras, o local brasileiro. Essa é a nossa preocupação. E também, o local é muito bom, com a Holanda e a NEME, é parte da capacidade de ICIU, é parte da Covid, e expandir a parte de testamento e capacidade e também o PBMs, para ter mais forwares, porque tem mais equipos para a parte de proteção para o trabalhador, então, para a parte do combate do Covid, então, essa é a parte boa. E me estou contente com, em acordo com, nós temos participação, então, tem diálogo, tem transparência, e na onda com a turma é para participar, então, nós temos que ficar pendentes, porque a reunião não está agora, é mais de uma hora para outra, e vamos estar pendentes para acercar, e o PBMs está bem presente e dando nosso aporte. E parte de pensão, conta com a senhora da Miriam? Ah, e parte de pensão, nós temos que ficar com a ABV, 3,5 milhão de Irlanda, então, nós temos que ficar com a parte de pensão, que está com a idade de 65 para 67, mas nós podemos comparar a Rolanda com a Aruba, nós temos que acabar com a Cumbra, agora, em diálogo, com a Holanda, para o PBMs acaba, não é o Urland, não está trabalhando com 36 horas para semana, e nós está com 40 horas para semana, mas tem o setor hoteleiro que está com 45 até 48 horas, então, nós podemos comparar a Holanda com a Aruba, só para o PBMs, não é full-time de 36 horas, então, nós temos que ficar com a Cumbra, se eu passei na PBMs 67, então, está trabalhando com menos, então, se nós que vai pensar, pensamos de vai subir a idade de 67, nós temos que trabalhar no horário de trabalho, barrer, nós temos que barrar no horário de trabalho, e se agora a ABV, está um de sindicato, não que vai exigir para barrer o horário, mentrestando, quando não barrer o horário, não está subindo nenhum luna mais de idade de pensão, agora, anha.